Música Salve galera que curte o canal Mandacaru da Caatinga Eu estou aqui com vocês mais uma vez para falar dessa planta maravilhosa que está aqui atrás de mim Que é o Embuzeiro Embuzeiro Ambuzeiro Embuzeiro Expandia estuberosa É a planta É uma planta importantíssima para a região de Caatinga principalmente É uma planta que também é um símbolo para cá E já temos inclusive um vídeo aqui no canal onde eu mostro as batatas como o pessoal fala Que é o xilopoide, estrutura radicular onde a planta guarda água Nesse vídeo até eu tiro um pedacinho e como E não se preocupem, tirar um xilopoide desse não vai prejudicar a planta Porque ela tem mais de dois mil xilopoides Vejam esse vídeo aí Mas hoje o foco não é um xilopoide Eu quero fazer vários vídeos falando dessa planta maravilhosa Que eu chamo Embuzeiro Então cada região eu chamo o nome Embuzeiro Ambuzeiro É a expandia tuberosa Como eu falei no início do vídeo Nome científico E eu quero fazer vídeos mostrando utilidades da folha Como é a madeira Como são as raízes Como a gente já mostrou aí Mas hoje o foco aqui São os frutos Eu estou aqui com alguns frutos Dessa planta maravilhosa Onde a gente dá para ver a diversidade São frutos de plantas diferentes Cada fruto desse é de uma planta diferente E o foco nesse vídeo é justamente mostrar Como elas podem variar de acordo com o indivíduo Onde você colhe os frutos Os frutos podem variar em formato Em doçura Em textura Externa Interna Então isso é comum Alguém pode dizer Mas por que varia? É comum gente Tanto plantas Animais Todos os seres vivos Apresentam grande variação na natureza Isso é até importante Para a questão de seleção natural delas E nesse caso Eu vou mostrar essa diversidade Morfológica principalmente Porque aqui eu não tenho como fazer outras análises Mas a gente vai ver principalmente A variedade morfológica No formato externo aqui A morfologia externa aqui Do fruto do embuzeiro Eu vou colocar eles aqui Não vai ser nada científico A gente está aqui com a ideia mais descontraída Vou colocar eles aqui em cima da pedra Vou tirar a câmera aí do tripé Para mostrar para vocês mais de perto Como eles são bem diferentes Então vou tirar a câmera aí Para a gente fazer essa análise Desse fruto Delicioso demais Então gente A partir de agora eu já não vou mais aparecer Vocês vão ficar aí só com os frutos Vamos dar uma olhadinha neles Olha só Esse aqui é um fruto bem grandão E a superfície externa dele Está lisa Ela não apresenta pilosidades Todos esses frutos foram colhidos No mesmo grau de maturação Aproximadamente Tá gente Frutos que ao tocar eles caíam Foram tirados no pé Mas que estavam prestes a cair Então esse aqui é um fruto que Como vocês estão vendo Ele não apresenta pelinhos Bem liso Bem brilhante É um fruto bem grandão O maior de todos aqui dos quatro Já esse É um embuco que a gente chama aqui Popularmente de embuco cabeludo Eu não sei se vai dar para mostrar em vídeo Mas ele tem uns pelinhos Parece uma sedazinha Assim na superfície dele Sei lá Ele é meio sedoso Você percebe como se tivesse uns pelinhos mesmo Minúsculos Isso não atrapalha a degustação Tá ele é Estou perdendo foco aqui Ele é bastante saboroso Mas ele apresenta essa pilosidade O pessoal por aqui chama popularmente De embuco cabeludo Dá para ver aí É como se fosse Uma texturazinha bem fininha Você percebe nele Esse outro Esses dois últimos São bem pequenos Comparados aos dois primeiros Esse aqui Mais amareladinho Ele Quando a gente morde ele Ele é tipo uma massinha Ele é bem denso Os outros Quando a gente morde ele está líquido Ele é bem líquido Esse aqui já É embuco mais Como o pessoal disse por aqui Macento Tá Eles tendem a ser até mais docinhos também Estou perdendo foco aqui Pronto E ele não tem pelinhos também É liso Superfície Esse aqui é o menorzinho Eu não sei se é porque a planta Começou a frutificar há pouco tempo Mas Eles mesmo maduros São muito pequenininhos Eu achava até que estava verde Mas aí eu tirei outros Comi E estavam madurinhos É porque é uma planta que deve Começou a frutificar agora E deve ser uma variação comum também Algumas plantas produzem frutos maiores Outras não Como eu disse É normal Essa variação É isso gente Vídeo rapidinho Só para mostrar essa diversidade Para vocês É isso gente É isso gente É isso gente Amém.